Nós avançamos com o texto da Câmara e melhoramos a condição do caminhoneiro, daquele que trabalha em transporte de carga e passageiro no país. Nós temos uma série de dispositivos que protegem o caminhoneiro. A jornada caiu de 12 horas para 10 horas no máximo, 8 horas de trabalho podendo ter mais duas, e a jornada ininterrupta será de até 5 horas e meia. Portanto, não poderá passar de 5 horas e meia a paralisação para descanso do caminhoneiro. Exame toxicológico, a Câmara tinha pedido um exame com prazo de rastreabilidade de um ano. Só uma empresa no Brasil faz isso. Então, atendendo ao apelo do governo e de setores, nós diminuímos esse prazo para 90 dias. Ou seja, o prazo de rastreabilidade de drogas será feito em 90 dias, que é feito em qualquer lugar do Brasil. Esse exame, ele pega drogas até 90 dias de utilização. Os motoristas passam a ter seguro, saúde, seguro doença, seguro morte, traslado de corpo. Então, tem uma série de dispositivos de um seguro de acidente de trabalho que a empresa é que vai arcar com esse seguro. Obrigado. Obrigado.